Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo, impressionam sim. De maio até agora, setembro, a Operação Pipa Sem Seró aqui em Goiânia, os guardas civis metropolitanos conseguiram apreender 3.600 carretéis ou latas que tinham essas linhas cortantes. A gente sabe que tem vários tipos de linhas cortantes que são vendidas no mercado e essas linhas são responsáveis por esses acidentes. Lembrando, Manuela, que ao todo foram 1.600.000 metros de linhas cortantes apreendidas aqui na capital só agora em 2023. Ao vivo, vou conversar agora com o comandante da Guarda Civil Metropolitana, o Elton Paranhas. Bom dia para o senhor. Conta para a gente, comandante, como é que tem sido feito esse tipo de fiscalização, apreensões, prisões, como é que isso acontece? Qual é o potencial ofensivo de quem solta a linha com o Serol? O que você sabe da irresponsabilidade que isso pode causar? Bom dia a todos. Este ano tivemos uma particularidade, já que no mês de fevereiro tivemos já duas ocorrências, atendimentos a ocorrências envolvendo linha com o Serol. E agora, no mês de setembro, ainda nos deparamos dentro da nossa cidade de Goiânia com crianças, adolescentes e até adultos praticando também o uso. Não vou dizer brincadeira, porque a brincadeira, sim, ela é realizada com a linha, soltando a pipa, mas com linha, sem Serol. Mas a utilização da linha do Serol, ela vem ser totalmente contrária devido a expor a vida do próximo em terceiro. Então, agora, no mês de setembro, ainda nos deparamos com pessoas soltando devido à quantidade de vento. Como você citou, este ano nós já tivemos várias ações dentro de Goiânia, principais na região leste, por ser uma área bem aberta em situação de prédios. Então, isso dá uma facilidade maior, um campo aberto, para que essas pessoas venham fazer uso desse instrumento. E a intenção, a todos que nos ouvem, da prevenção também, mas da conscientização, não somente para a criança, para os adolescentes, mas principalmente para os pais. Que você, pai, seja ali, de fato, um amigo do seu filho e verifique como ele está brincando, porque você é responsável pelos atos dele. Comandante, este ano nós tivemos algum registro de morte. Acidentes acontecem, a gente sabe, né? Mas graças ao atendimento médico rápido, até mesmo o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, isso tem sido evitado. Mas nós tivemos morte este ano? Não, este ano não tivemos morte. A última registro de morte por corte de linha de serol foi no ano de 2021. Isso se dá principalmente pelo trabalho de prevenção, conscientização. E aqui eu agradeço a TV Record e as demais emissoras, que são parceiras da Guarda Civil, levando à população, de fato, um alerta referente a essa brincadeira, que seja uma brincadeira saudável. Nós realizamos ali, todo ano, junto à Guarda Mirim, vários locais dentro de Goiânia, mais de 400 crianças, fazendo essa oficina de brincar ali com a pipa, mas mostrando para a população, através da Guarda Mirim, através dos veículos de comunicação e principalmente da Rio de Recó, que essa brincadeira tem que ser uma brincadeira saudável, não utilizando meios que possam levar a vida do outro em perigo. As pessoas que forem pegas, soltando essa linha com o serol, ou até mesmo vendendo esse material, que tem potencial ofensivo grande, o que acontece com elas? Todas estão sendo encaminhadas à autoridade policial, à delegacia de polícia mais próxima da sua região. Ali é lavrado um termo circunstancial de ocorrência, um TCO, e o mesmo irá responder. Ele irá responder segundo as legislações vigentes. E aí nós temos legislações municipais e estaduais. A legislação municipal fala sobre a proibição do uso do serol, a legislação estadual fala sobre a proibição do uso e comercialização e produção de qualquer material que seja constante e utilizado em linha. Então, a você que está nos ouvindo agora, a Guarda Civil, juntamente com os demais órgãos de segurança, e aqui eu cito a Polícia Civil, cito a Polícia Militar, que nos últimos anos também vem fazendo esse trabalho. Nós estamos nas ruas fazendo esse policiamento. E se você for pego soltando pipa com linha com serol, será encaminhado à delegacia e à autoridade policial. Muito obrigada, comandante. Então fica, né, Manoela, o recado para os pais e também para pessoas que virem alguém soltando pipa, que fiquem em alerta, porque se essa linha estiver serol, oferece um perigo não só para os motociclistas, mas para quem anda de bicicleta e até mesmo para outras pessoas que estiverem na rua andando, podem ser feridas e até mesmo causar a morte destas.